Vamos orar, vamos falar com Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Te agradeço, meu Deus, por esse dia, por ter nos dado uma noite de sono, por estar nos dando saúde, ânimo, meu Pai, até mesmo desejo de ouvir a Tua voz. Muitas pessoas, nesse momento, não têm mais desejo de ouvir, não têm mais ânimo para Te buscar, meu Pai. Mas o Senhor tem nos dado. E eu me agradeço, meu Pai. Agradeço pelo privilégio de poder falar com o Senhor. Ó Pai querido, eu peço que essa pessoa que nos acompanhe através dessas meditações e que está precisando tanto de reconhecer, meu Deus. Essa pessoa que está cheia de dúvidas, de questões, de medos, de receios, de problemas na vida dela, na família, num casamento, num trabalho. Meu Pai querido, Senhor, eu peço que o Senhor venha dar uma luz. O Senhor venha abrir a visão, o entendimento. Que a Tua Palavra, hoje, venha dar a ela uma direção, Pai. Em nome do Senhor Jesus. A Tua Palavra, ela é capaz de cortar espírito e alma. A Tua Palavra transforma. Uma Palavra, Senhor, somente uma Palavra já é o suficiente. Então, eu peço que o Senhor venha fazer isso, fazer esse milagre de abrir a visão, abrir a mente, o entendimento dessa pessoa que nos acompanha aqui. Em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Nós entregamos todas as nossas preocupações, as nossas ansiedades. E que o Senhor venha nos dirigir, nos direcionar, nos guiar. Nesse dia, meu Pai, que a Tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, gente, vamos lá continuar em primeira epístola de Coríntios, capítulo 10, agora a partir do 14, versículo 14, que diz. Portanto, meus amados, fugir da idolatria, falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vê de Israel, segunda carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo, que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, Paulo está falando sobre uma cultura que havia naquela época e que ainda há hoje. de sacrificar comidas para os ídolos e depois vender essas comidas. Então, vamos dizer que eles pegavam a carne, sacrificavam o animal para um demônio qualquer e depois vendiam a carne e as pessoas, então, compravam aquela carne e comiam daquela carne que foi sacrificada e apresentada para os demônios. Bom, antes, né, no capítulo, no início do capítulo, nós falamos sobre, foi no 10? Foi, acho que foi no 10 mesmo. Não, foi no 10, foi no 9. Nós falamos sobre você ter o cuidado de você não escandalizar outras pessoas através daquilo que você tem fé de fazer, né? De beber, de comer, você tem fé. Mas se aquilo pode escandalizar alguém, então, você tem que tirar aquilo ali da sua rotina, porque você não pode estar se dando assim, sabe? Como se, ah, tô nem aí. Você não pode ter esse comportamento para com as outras pessoas, porque isso não é cristão. Isso não é um comportamento de quem, olha os cabelos caindo, de quem é de Deus, tá? Então, você tem que ter essa consideração. Se alguém vai se escandalizar, por exemplo, com algo que você gosta muito e que sua consciência não te acusa a respeito, mas aquela pessoa vai se escandalizar e ela pode se enfraquecer na fé, então, você deve sacrificar isso, mesmo que a sua consciência não te acuse. Mas nesse capítulo aqui, nesse 10, a partir do 14, ele tá falando de um outro tipo, né, de hábito que havia. Porque as pessoas, elas sabiam muito que havia isso lá em Corinto, né, isso era muito comum em Corinto. Assim como hoje, muitas coisas que nós sabemos que são diabólicas. Nós sabemos, nós sabemos, assim, nós não precisamos, nós não vamos ser enganadas, vamos dizer assim, né? Nós temos, assim, muita convicção de que aquilo ali não é pra, aquilo ali foi, é feito para o diabo. Tem algumas culturas, né, alguns hábitos, algumas coisas que acontecem. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente tá aqui no Brasil e uma das coisas que acontecem aqui todo ano é o carnaval, é a festa junina, não é? Então, festa junina, carnaval. Você sabe muito bem que são eventos que não são pra Deus, né? Então, carnaval é a festa da carne. O que acontece no carnaval? No carnaval, você tem ali as pessoas pulando carnaval, elas estão bebendo, se drogando. Não é só dança, né? Porque quando você vê lá na televisão a imagem das pessoas pulando carnaval, você pensa assim, ah, é tão divertido, não tem nada mal, não tem nada. Só que aquelas músicas, aquelas músicas, toda a cultura do carnaval, né? É para você se largar, se deixar, acabou todo o pudor, acabou todo o princípio, valor, fidelidade, verdade, compromisso, valor próprio. Isso aí tudo a pessoa deixa em casa, porque no carnaval ela tem direito, né? Ela tem a liberdade, vamos dizer assim, né? No carnaval dá ela a liberdade de fazer o que ela quiser. Então, isso, obviamente, é contra os princípios de Deus, é contra o Espírito Santo. E, portanto, quem é de Deus não participa desse tipo de coisa. Você tem aí a festa junina, a mesma coisa, a festa junina, que é todo ano, né? As crianças vão lá e colocam as roupinhas quadriculadas, né? E vão dançar na festa junina, na festinha junina. Mas a festa junina, você sabe que ela é para santos. E santos são ídolos, e ídolos também não fazem parte da vida de um cristão, né? Então, a festa junina, o carnaval, isso aí é bem óbvio. Quando você participa disso, você deixa os seus filhos participarem, as suas crianças participarem, você está fazendo o que ele está falando aqui, né? No versículo 21. Ele fala, não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Quer dizer, uma hora você está tomando a santa ceia, né? Participando do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós, para que nós viéssemos a ser lavados dos nossos pecados. E, por outro lado, você está lá participando na mesa do cálice dos demônios, que é para sujar, que é para se sujar, sujar a sua consciência, sujar a sua fé, né? Você está ali, ah, mas eu não, eu não, você pode falar assim, ah, mas eu não, eu não, é, não estou, na minha consciência, eu não creio, né? Eu não creio, eu só estou brincando, eu só estou me divertindo. Não, você está participando de uma festa que ela é, é, ela é descaradamente antibíblica, antibíblica. Mas não só isso, né? Nós temos aí outras coisas no Brasil, né? Você tem aí, por exemplo, músicas, estilos de música, estilos de música que você sabe que são contra, você sabe, eu não preciso aqui falar para você, você sabe que elas são contra a sua, a sua fé, elas são contra a palavra de Deus, né? Quando você ouve aquelas músicas de funk, né? Que todo mundo, talvez na sua faculdade, na sua escola, no trabalho, na sua vizinhança, gosta de ouvir? Pois é, mas aquela música ali, ela é antibíblica. Quando você, ah, qual o problema? Deixa eu dançar, tem nada a ver, né? Quando você faz isso, você está também participando com os demônios que promovem aquela ideia, aquela mensagem através das músicas. Então, tem músicas que não convêm para um cristão. Não convêm. Não convêm, simplesmente não convêm. Como ele fala aqui, olha, tudo, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Nem todas as coisas edificam, né? Então, você não pode ter esse comportamento, essa atitude, tipo, ah, não faz mal. Mas e os seus princípios? Faz mal os seus princípios. Talvez você não está fazendo nada a respeito. Tipo, você foi lá pular o carnaval só para brincar. E você não usou nada e tal. Mas você está ali dentro de um ambiente que foi criado para louvar, adorar a Satanás. Então, aquilo ali não edifica, aquilo ali não convém para você que diz ser uma pessoa de Deus. Então, você tem que tirar. Eu lembro que eu gostava muito de um grupo de música internacional. Eu fiquei muitos anos fora do Brasil, né? Vamos dizer que eu praticamente cresci fora do Brasil. Eu nasci no Rio de Janeiro e aos 12 anos eu fui para fora. Meu pai foi abrir igreja nos Estados Unidos. E desde os meus 12 anos eu estou consumindo, vamos dizer assim, cultura de fora, não do Brasil. Então, muita coisa para mim aqui do Brasil, não estou acostumada. Então, já naquela época, quando eu saí do Brasil, a gente não conhecia muita coisa também. Porque, como eu falei já há algumas lives atrás, meus pais não deixavam, a gente nem queria, na verdade, ficar na casa dos outros, ir nas festas de escola e tal. Então, a gente conhecia muita coisa. Sabia que tinha carnaval, mas a gente nunca gostou de carnaval, nunca participou de carnaval. Então, eu tenho um gosto meio que internacional, vamos dizer assim, né? E eu gostava muito desse grupo, desse grupo, que eu, assim, tinha muitas músicas deles no meu iPod, no meu iPhone, no meu playlist, eu gostava desse grupo. E um dia, eu estava ouvindo uma música, toda vez que eu ouvia essa música deles, eu sentia que tem alguma coisa errada, sabe? Eu acho que quando você é uma pessoa espiritual, quando você tem o Espírito Santo, né? Porque quem tem o Espírito Santo é espiritual, né? Então, quando você é uma pessoa espiritual, você tem uma sensibilidade espiritual muito grande. Você sabe, você tem um discernimento. Você tem um discernimento. Então, eu ouvia a música e a música não... Sabe como se sente? Se tem uma coisa errada com essa música, eu não sei o que é. E eu tenho a mania de gostar da música, mas pelo ritmo dela, pela melodia. E muitas vezes eu não entendo a letra. Muitas vezes eu não presto atenção na letra, porque normalmente ela é poética, né? Então, eu não presto atenção. Só que essa música, eu estava gostando da melodia dela, mas eu não estava sentindo... Eu estava sentindo, assim, ter alguma coisa errada com essa música. Aí eu fui procurar ler a letra. Eu fui lá buscar a letra da música. E eu vi que a letra, ela estava fazendo... Ela estava meio que promovendo o diabo, mas muito sutilmente. E, assim, sabe quando você... É igual a gente está lendo aqui a palavra de Deus. E você entende o que Deus está falando com você, mas não está claro. Não está exatamente como a gente está falando aqui. Mas você entende. Muitas letras, você entende que há uma coisa por trás daquela letra. Aquilo ali que ele está falando, a ideia que ele está passando, sutilmente, não está muito óbvio, porque senão ia ficar mal para ele. Mas, sutilmente, era diabólico. E aí eu fiquei... Eu fiquei chocada, meu Deus, eu tenho que prestar mais atenção nisso, porque tem música que eu gosto e que tem... Que está louvando o diabo. Então, eu fiquei mais atenta a isso. Então, toda vez que eu gosto de uma música, eu vou lá e procuro a letra. E, muitas vezes, a letra, ela está descaradamente falando do diabo. Descaradamente. Então, o que eu fiz com esse grupo que eu gostava muito? Tirei todas as músicas dele, desse grupo do meu playlist. Eu não ouço mais esse grupo. Gostava muito. É o estilo de música que eu gostava. Mas eu não ouço mais. E eu fiz isso com outros grupos, outros cantores, quando eu tive essa percepção. Quando eu fui avaliar, sabe? Certas batidas também são muito demoníacas. Certos ritmos são demoníacos. Quer dizer, não é só a letra. Tem outras questões também. Quando você tem o Espírito Santo, você tem esse discernimento. Quando você não tem, você fica pedindo para a gente falar para você. Fala para mim quais são o que eu tenho que tirar. Não. Eu não vou fazer isso. Isso é uma coisa que você tem que fazer. Porque a fé é sua. A vida espiritual é sua. Se você não tem o Espírito Santo, você tem que buscar. Você tem que correr atrás. Em vez de você correr atrás de pessoas para te falar o que você tem que fazer, correr atrás de Deus, do Espírito Santo. Veja o que você está fazendo que não permite que você receba o Espírito de Deus na sua vida. Enfim. Então, tem coisas que são descaradamente diabólicas. E a gente não pode simplesmente ignorar. Falar, não, mas eu não creio. Tem marcas de esmalte que colocam lá o nome de demônios. Você tem aí lojas, marcas de lojas que estão promovendo ídolos, promovendo coisas negativas, coisas demônios, promovendo símbolos diabólicos. Você tem muita coisa. Hoje, então, está muito mais descarado. Muito mais descarado. Então, se você não tem esse temor, né? Poxa, eu sei que isso aqui foi feito para promover a promiscuitade. Foi feito para promover a idolatria. Foi feito para promover os valores antibíblicos. E eu vou comprar. Eu vou pagar por isso. Eu vou usar. Eu vou divulgar. Eu vou divulgar. Quer dizer, você está fazendo isso aqui. Você está comendo da mesa do demônio. Da mesa do demônio. Então, ele fala, irritaremos ao Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Então, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Você sempre me deve perguntar, isso aqui vai me edificar? Isso aqui vai me edificar? Se não vai me edificar? Se não convém? Se não fica bem? Se não convém eu sendo uma mulher de Deus? ouvindo isso, usando isso, usando essa roupa, usando esse estilo de maquiagem, né? Você tem aí, por exemplo, hoje em dia, maquiagens, estilo de se vestir que vão contra os valores da mulher de Deus. Então, por exemplo, a gente vai entrar num assunto aqui sensível, que algumas pessoas, eu já imagino que vão mandar um monte de perguntas. Eu não vou responder, já vou falando, eu não vou responder, tá? Porque se você não é espiritual pra entender, então o que a gente vai falar aqui, eu não sei como que eu posso ajudar você. Porque eu não sou guru de ninguém, eu não sou coach, eu estou aqui pra passar pra vocês o que Deus tem me dado, só isso. Então, você vê que hoje em dia há um estilo de maquiagem que é pra sensualizar a mulher, sensualizar. Então, por exemplo, tem um efeito aqui, tem um efeito aqui, olha esse efeito aqui, você tá vendo esse efeito? Até que fica até bonito, né? Mas esse efeito aqui tá com os cílios falsos, cílios falsos, né? Até que tá meio discreto, mas tem os cílios, tem os cílios hoje em dia, que, gente, parece que vai encostar em você, né? Porque essa, como eu posso dizer, essa indescrição toda com os cílios, os cílios fazem parte dos seus olhos, né? Mas você vê que os cílios são enormes, bem grandes, bem compridos, bem chamativos. As sobrancelhas, né? Você vai num lugar pra fazer a sua sobrancelha e você tem que ter cuidado, porque ela vai fazer o ideal, vamos dizer assim, o que se faz por aí é a sobrancelha assim. Então, todo mundo tem a sobrancelha assim. Por quê? Pra dar uma arte sensibilidade, sensualidade. Tá vendo? Olha como é que o olhar fica sensual. Então, elas estão fazendo sobrancelha, estão fazendo botox pra levantar isso aqui, né? A boca, elas usam, preenchem pra ficar carnuda. Quer dizer, é um estilo, é uma maquiagem e procedimentos para sensualizar a mulher, enquanto que a Bíblia fala, você aqui, né, de Deus, você sabe que a Bíblia fala contra a sensualidade, fala contra a lascivia, a luxúria. Mas muitas, né, estão fazendo isso, então tá lá, falando de Deus, mas, quer dizer, visualmente, você não vê Deus, você vê uma mulher que quer chamar atenção. Você não vê Deus ali, você não vê Deus jorrar através dela. Você vê uma mulher que está querendo chamar atenção errada ainda por cima, né? Além de chamar atenção, que não é legal, errada. Então, você tem a maquiagem, né, aquelas, quando coloca aquele olhar bem, né, coloca aquele delineador bem, bem aqui, saindo pra fora, né? Então, aquela mulher gato, aquela mulher sensual, né? Aí você tem também a roupa, né, então as roupas colando no corpo, às vezes não tá com decote, mas tá colada no corpo, né? Então, fica ali o corpo todo já bem aparecendo, né? Então, todas as curvas bem definidas através da roupa dela, que não era pra ser assim, né? Porque ela tem que, ela deveria ser discreta, ela deveria usar o corpo dela para a honra e glória do Senhor Jesus, mas usa o corpo dela para chamar atenção sexual. Então, são coisas que não são, não convêm para uma mulher de Deus. Não convêm, simplesmente não convêm. Mas, tem muitas fazendo isso aí, né? Não convêm, por exemplo, quando você anda de certo jeito, né, rebolando. Você gosta de ficar flertando com outros, com os rapazes. Isso não convém para uma mulher de Deus. Não convém. Ficar atrás de um homem nas redes sociais, entrando em comunidades, entrando em grupinhos para ficar em contato com o sexo oposto. Não convém. Tem também outro lado. Tem aquelas que já, é o outro estilo, né? Hoje em dia também, que é contra a palavra de Deus. Que é aquele tomboy, né? Aquela pessoa que usa roupa mesmo de menino. Usa roupa de menino, né? Se veste como menino. Se anda como menino, fala como menino. Tem comportamentos de menino. Que também não convém, não convém. Uma mulher de Deus não faz. Não é assim. Mas eu não estou aqui criando doutrina, não. Se você conhecer a palavra de Deus, se você conhecer a Deus e você conhecer o Espírito Santo, Ele mesmo vai convencer isso dentro de você. Se eu tenho que falar para você o que não convém, isso já fala que você não tem o Espírito Santo. Veja a gravidade. Eu nunca vou me esquecer de uma obreira que chegou para mim e falou, Dona Cristiane, a senhora devia falar sobre fio dental. Fio dental, roupas indecentes, porque eu vejo que tem uma obreira lá na minha igreja que ela usa fio dental, Dona Cristiane. Ela usa fio dental, ela usa calça branca e fica apertada. E todo mundo olha, vê que ela está indiscreta, né? E eu falei para ela assim, não, olha, sabe qual é o problema dessa obreira? Ela não é de Deus. O que adianta eu falar para ela? Ô, Flana, você não pode usar fio dental, porque fio dental, né? É você deixar, você está aí com uma parte do seu corpo meio que solto, vamos dizer assim, né? Para quê? Porque você, ah, não, porque eu não quero mostrar a marquinha da calcinha. Pois é, mas aí a alternativa não é pior você deixar o bumbum ali, todo mundo vendo, não tem nada segurando, né? É, enfim. Mas eu falei, não adianta eu falar com ela sobre isso. Não adianta. Então, quando eu olho uma pessoa que se diz de Deus, uma pessoa que tem um título na igreja, uma obreira ou uma esposa de pastor, com uma calça apertada, com uma roupa indecente, com um fio dental, eu não vou falar, eu já fiz isso no passado, né? Quando eu era mais, eu era imatura. Hoje não, gente, a gente já, Deus já me mostrou que não adianta falar, porque se você vai falar, a pessoa pode até não usar, mas ela vai usar outras coisas, porque ela não tem o Espírito Santo. Então, o problema dela é muito mais profundo do que aquele fio dental, do que aquela roupa indecente. ela não simplesmente não tem a Deus, ela não tem o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito Santo, sente, o próprio Espírito Santo fala. Então, às vezes, quando a gente engorda um pouquinho, ou tem uma roupa, né, que você coloca ali, e na mesma hora, você pensa assim, peraí, eu acho que essa roupa tá chamando atenção. Acho que essa roupa aqui não tá legal. Acho que essa roupa aqui tá chamando atenção pra essa parte do meu corpo, essa roupa está indecente. O próprio Espírito Santo já te dá esse olhar. Eu não preciso que ninguém venha falar comigo a respeito, porque ele faz isso. A gente, em nós, quem tem o Espírito Santo, tem o Espírito do zelo, né, pelo Espírito Santo, porque o nosso corpo é o templo nele, e o temor, o temor de Deus, de não desagradar a Deus, de não também causar até maus olhos para com a gente, que é o que a moda hoje promove. A moda promove o desejo sexual. Então, quando você vê, né, as roupas, né, e, assim, vários estilos de roupas, muitas dessas roupas são pra promover o estilo, promover a sensualidade. Você se segue-se. E isso é contra, contra a palavra de Deus. Então, muitas coisas não convêm, não convêm pra quem é de Deus. E diz assim, no 24, Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um que é do outro. Comer de tudo quando se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Então, você não vai chegar no açougue, na feira, e falar, Vem cá, essas frutas aqui, essas verduras foram sacrificadas a ídolos? Você não vai fazer isso, né? E se algum dos fiéis vos convidar e quiser dizer, Comei de tudo o que se puder, o que puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, Isso foi sacrificado aos ídolos? Não com mais. Por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro. Então, ele tá falando, quando você comer, comprar uma coisa, na feira, no açougue, no mercado, numa loja, você não pode chegar, você não deve chegar, Vem cá, essa aqui é de ídolo, você faz alguma macumba aí. Não, você compra, porque você não precisa fazer isso. Agora, quando você está consciente daquilo ali, então, alguém vai e oferece pra você uma comida e fala, Olha, essa comida aqui foi sacrificada para um demônio. É claro que você não vai aceitar, né? Você não vai comer pela consciência dessa pessoa que falou pra você, aquilo ali é sacrificado para um demônio, mas ele fala também de você. Ele fala assim, E se eu com graça participo, por que sou blasfemado naquilo, porque dou graças? Porquanto, quer comer, comais, quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Então, ele está falando, olha, no 29, Porém, a consciência não atua mais a do outro, pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência do outro. Então, de novo, ele fala que a minha consciência, talvez eu não dê valor àquela informação que ele me deu sobre aquela comida, mas porque ele me advertiu sobre isso, então eu não posso escandalizar, né? E a minha consciência não pode ser julgada pela consciência dele, mas também eu tenho que ter uma consciência também do que não convém. Não convém, né? Então, eu não posso chegar e ficar falando o tempo todo. Ah, mas qual o problema? Ah, mas eu não vejo assim. Ah, mas eu não acredito. Não, você tem que ver que muita coisa simplesmente não convém. E quando você fica ali insistindo, insistindo, resistindo, você fica tentando ver, sabe? uma forma de comer aquilo, ter, participar daquilo, fazer aquilo, aí eu pergunto, por que você está insistindo tanto nisso? O que que isso aí, por que isso aí, por que isso é tão importante pra você? Por que isso é tão importante pra você? Será que você também não está aí toda enrolada com o mundo? E agora que você está tendo uma visão maior do que agrada a Deus, você então está tendo dificuldade de largar o mundo? E aí você fica usando de justificativa, não, eu não vejo assim, eu não acho isso, sabe? Eu acho o seguinte, gente, que a gente tem que ser livre, a gente não pode ser escrava de nada, a não ser do Senhor Jesus. a não ser dele. Não seja escrava de nada, de moda, de estilo, de gosto, de hábito, de rotina, de cultura, sabe? Essa, essa, esses movimentos todos a favor de cultura, cultura, o que é cultura? O que é cultura vai ajudar você na sua eternidade? Cuidado, sabe? Porque você às vezes está aí se apegando a uma coisa que está ficando no lugar da sua fé, está ficando no lugar do Espírito Santo. E provavelmente é por isso que você não consegue se entregar totalmente. Você fica aí, mas eu já entreguei em tudo a minha vida, eu já entreguei, mas você não entregou tudo. Quando você entregar tudo, você vai receber o Espírito Santo. Enquanto você não entregar tudo, você não vai receber o Espírito Santo. Não vai. Então, se você não recebeu ele ainda e você fica falando que você já entregou tudo, alguma coisa você não entregou ainda, minha filha. Alguma coisa você não entregou. E não mande para mim pergunta, para saber o quê, porque como é que eu vou saber? Eu não estou na sua vida, eu não estou dentro de você, eu não estou dentro da sua consciência, do seu coração. Eu não vivo a sua vida. Então, eu não posso responder isso para você. Eu sei que o dia que você entregar 100% da sua vida, você deixar o mundo de vez, você vai receber o Espírito Santo. Foi assim que aconteceu comigo. O dia que eu morri para esse mundo, eu nasci para Deus. Enquanto você não morrer para esse mundo, não vai acontecer. Enquanto não acontecer, você está com a sua salvação comprometida. você está vivendo em risco todos os minutos da sua vida. Então, corra atrás. Em vez de ficar aí, sabe, pesquisando sobre tudo e mais alguma coisa de assunto, por que você não pesquisa o seu próprio coração e veja o que está acontecendo aí dentro. Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto